Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Eu preciso ter você Meu coração é pequeno demais Pra guardar tanto amor Se esse duro tatuado no meu peito Que deu duro, 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 não tem jeito Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal Sou só mais alguém Querendo encontrar Na minha própria forma De amar, de amar Não tem jeito não Cause we're running out of precious time It's never Você nasceu Vira de lado Vira de lado Levanta, leva contigo Eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou There will be those times We fight back tears And there will be those times When we get scared As long as we're together We'll get there Cause love never fails Love never fails Love never fails Com você Com você Com você Yeah, 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 yeah Vou namorar Com você Com você Eu já tentei Mas te esquecer Assim Não dá Mas que uma história pra viver O tempo parece descer Não me deixe mais Nunca me deixe Bye, bye Só vou amar de novo assim Se alguém Demonstrar o mesmo Se alguém Eu quero mais que um Mais que mil Um beijo muito bom Mais que mil Mais que bom Um beijo quando é dado Tem que ser apaixonado Pode ser reterroupado Esteja onde estiver É boné Baby, eu já sabia Que ia dar certo Eu só queria conquistar você Volame Solta louca Que a chuva já passou Eu não me queixo com pau Do seu amor Quero beijar a sua boca Que a chuva já molhou Me enlouquece Falança Cai a chuva E molha o meu amor Bananinha pra você Yeah, 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 yeah Mas não vou sofrer Quem quiser Quem quiser Quem quiser Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah Vai ter que rebolar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais igual Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Dá pra eu não pensar em você É cada vez mais difícil Não poder te ver Eu acho aqui e pirei Meus pés saíram do chão Enrosca o meu pescoço Dá um beijo no meu queixo E geme O dia tá nascendo E me chamando Pra curtir com ele Yeah Não ter, não ter O seu ritmo Sempre doce Não ter seu amor Pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida E viver de você Não ter qualquer razão Que eu pudesse Um exame de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem Quem já foi Quem antes unia Mas um sentimento Quando não é pra valer Cedo ou tarde Faz o que era sonho acontecer Vou te encontrar Na luz das estrelas Te refletir Nas águas do mar O amor vai Até onde o sonho O sonho chegar Olha o que amor me faz Fiquei tão boa Fiquei assim Oh, 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 oh Humana será capaz De apagar esse amor em mim Se que eu desaparecer Pode apostar Que nada vai me convencer E ela me sufocar Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lua toca no mar Do 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri